Estamos de volta com mais estilo, dessa vez no quadro Gourmet. E como sempre a gente tem convidados especiais hoje, um artista lagoano, um cara cheio de talento. Seja bem-vindo, Marcos Bruno, o Marcinhos, vocalista e líder da banda Cifrão, faz um trabalho super legal. Está bem, tocando, sempre trabalhando. Fizeram agora um show de lançamento, abriram o show do Paralamas do Sucesso. Exatamente. Eu costumo dizer que foi um marco para a banda, porque Paralamas já tocaram aqui umas 5 vezes, 6 vezes. E eles são feras. Tentamos todas as vezes abrir o show, fazer participação com eles, alguma coisa, e nunca conseguimos. Na hora do arrepio, aquela emoção. Só não foi melhor porque não conseguimos falar com eles, porque quando a gente estava tocando, eles chegaram e foi naquele momento que eles atenderam o pessoal e depois foram embora, depois do show. Mas na próxima a gente consegue. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Queria mandar um grande abraço ao Matheus aí. Muito obrigado pela oportunidade. Amigo também, grande empreendedor, né? O melhor. Mas vamos lá, me conta um pouquinho da história da banda Cifrão. Vocês começaram fazendo o Reggae, o Scar. Isso, isso, isso. Conta um pouquinho. 14 anos atrás. Nossa, muito história. Então a banda estava mocinha, né? Mais de uma geração e meia, né? Exatamente. Começamos a fazer apenas o som autoral e Scar. Muito legal. Só que foram passando os anos e a gente começou a ser mais conhecido fora do nosso estado. Do que em próprio... Do que aqui. Marcelo em Alagoas. Em Alagoas. Então moramos em Minas, isso, moramos em São Paulo. O artista, ele vai atrás e luta. Exatamente. Pensam, tem toda aquela fama, toda aquela coisa de estar no palco, de chamar a atenção, mas não sabe a luta que é por trás, né? Todo esforço. A banda vai atrás de reconhecimento, né? E quando você tem um trabalho próprio, você tem alguma coisa a dizer, você tem que mesmo. O Marquinhos, a formação da banda hoje é a mesma de quando ela foi criada? Não. Tiveram já alguns edições, algumas substituições? Não, eu sou o único sobrevivente desde a primeira formação. Muito bem. E o estilo de vocês, tá? Nessa transformação que vocês tiveram de integrantes, também houve de estilo, de... Porque assim, como você sabe, é como qualquer parceria na vida, né? Você vai fazendo a... Então aquela pessoa que chega, traz uma influência, né? Querendo ou não. É rico, novo, técnica, estilo musical. Então no Scar, a gente foi acrescentando reggae, foi acrescentando rock'n'roll, entendeu? Então hoje a gente costuma dizer que é uma banda pop rock. E hoje? Como é que tá o estilo da cifra? Pop rock. Pop rock. Uma influência pra quem ainda não conhece o som, dá uma espelhada no Paralamas, no Skunk, que a gente viaja. Quem não conhece vai conhecer, que daqui a pouco a gente vai poder comer um prato de uma... Então, uma palhinha. E você vai fazer uma palhinha, que vai ser um prazer. Você tá com um lançamento novo? Isso, lançamos lá com os Paralamas, certo? Esse evento que houve, né? Esse é o nosso sexto CD autoral. O CD não será vendido, então participem nas festas, adicionem a gente lá no Facebook, sigam a gente no Twitter. Então passa já o endereço pra gente. Então, no Twitter, banda cifrão tudo junto, Facebook também, banda cifrão tudo junto, porque... E é uma gracinha ver como tá o CD, como ele é apresentado, bem interessante mesmo, bonito, coisa de bom gosto. Você vê, a gente, voltando àquela história que a gente saiu, então fizemos muita coisa lá fora, mas a gente não conseguiu aceitar que na nossa terra a gente não tava fazendo, não tava acontecendo. Então, aqui ó, só coisa de alagosta, mesmo se você olhar, tem o Breda, associação comercial, tá tudo aí. Muito legal, muito legal. Já pra enraizar mesmo. São vocês os integrantes da banda aqui que estão... Isso, isso. Muito legal. Então faz uma palhinha pra gente, vamos ouvir um pouquinho do seu trabalho, do que vocês fazem, como vocês mexem com a galera. Você vai tocar alguma coisa de pop rock, esse trabalho novo. Vamos tocar uma primeiro do CD anterior, que todo mundo pede no show, música nossa. Então faz uma palhinha. Se chama Além do Vento. Não é preciso ver para acreditar que as coisas mudam. Chegou a minha vez, de onde estou consigo ver. A liberdade me esperando. Sorriso aberto, cabeça no lugar. O pensamento sempre pra frente. Não faço ideia do que vou encontrar, mas piso fundo. Além do vento, eu vou. Além do vento. Além do vento. Eu vou. Eu vou. Vamos conhecer em tamanho um pouquinho da gastronomia alagoana, desse prazo italiano. Vamos sim. Então eu preparei pra gente um espaguete. Falar o tono. É um espaguete feito com atum e alcaparra, azeitona preta, um pouquinho de berinjela e também um pouco do molho de tomate comodoro pra dar aquela marca italiana. Vamos lá, Júnior? Então, Júnior, por favor. Nosso espaguete. Opa, Júnior. Opa, então aqui, como eu te falei, o nosso espaguete é o tono. Certo. Tá com cara de bonito, não tá? Demais, é. Vamos ver se ele tá gostoso. E eu queria, só aproveitando e falando de novidade de coisa, vocês vão fazer agora uns clipes. Me fala um pouquinho dessa história dos clipes. É, lançamos o CD, então, o próximo passo... Tá muito bonito mesmo. Escuta e vocês vão gostar. Ah, o maior prazer. Ouvir sempre. E mais uma vez, apareçam. Em breve ele vai estar disponível em site pra baixar, mas quem quiser o presente, a lembrança do CD, então fiquem ligados lá nos... Nas redes sociais, no Twitter. E os clipes. Então, lançamos o CD e agora temos até o final do ano pra lançar três clipes. Produtos daqui em Maceió. Aqui, tudo em Maceió. Que bom, que bom. Vamos agora então provar um pouquinho do... Vamos sim. Do espaguete. Sim. O tono. Que o nosso tono é o atum, né? É. E você sabe o que eu queria também que você fizer depois de provar o espaguete? Fala se tá bom e eu quero ouvir mais um pouquinho do seu trabalho. Você toca pra gente. Certeza. Tá bom? Não é que vai ficar ruim, né? Mas a sua música também é boa. Isso não quer dizer que se eu achasse ruim, você ia achar a minha música ruim também. Não, a sua música é de primeira qualidade. O vento mostra a direção que eu devo ir Nesse calor tequila é bom pra relaxar E o que eu pensava que não ia mais sentir Fotografias me fizeram acreditar Eu, 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 eu vou te procurar Por mais que eu negue eu sinto falta de você Eu, 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 eu vou te procurar Te encontrar para depois me arrepender As horas passam, o mundo muda ao meu redor É na areia que eu vou me esquentar Será que um dia eu vou enriquecer Pra ter a sensação que o dinheiro pode dar Eu, 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 eu vou te procurar Que delícia também. Foi muito agradável E vamos agora, infinitamente, tudo tem a sua hora de chegar ao final, né? Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Muito obrigado. Depois de criar Eu, 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 eu...